Folha BR e essa é a virada do último ano do governo Sidamasco é a virada né e a virada do governo Sidamasco E é isso aí, essa é a situação em nossa Praça Central no dia 1º do ano, virada do último ano do governo Sidamásco. Virada do último ano do governo Sidamásco, é o ano da virada.